Já é possível visitar alguns edifícios públicos por dentro a partir do Google Maps. Esta nova funcionalidade conta já com 49 espaços em Portugal, entre eles o Estádio do Dragão e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Primeiro por fora, depois por dentro, agora ao detalhe. A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto é um dos 49 edifícios públicos portugueses que disponibilizou as plantas do espaço à Google Maps. Agora viajar pelo interior da FEUP está à distância de Andeso. Um utilizador que entre neste momento na Faculdade de Engenharia poderá, por exemplo, procurar especificamente por um laboratório ou por uma determinada sala, por exemplo, uma reunião e consultar o mapa em tempo real, enquanto caminha e encaminhar-se até esse local da forma mais eficiente possível. Ou seja, para quem precisar de se dirigir a um local da Faculdade, para quem pretender, por exemplo, pesquisar a existência de uma certa sala, de um certo laboratório, de um certo local, por exemplo, dos serviços administrativos ou outros, até para, enfim, o uso dos sanitários e outros recursos, não é? Dos corredores da Faculdade para o relevado. O Estádio do Dragão é o único de país disponível no Indoor Maps, uma aplicação a pensar nos adeptos. Eles podem consultar qual é a porta de acesso, os sectores, as zonas de restauração, sanitários, tudo isso estará acessível nesta nova aplicação. E o que é que continua a ser vedado? As zonas privadas, escritórios, as zonas corporates, não estarão acessíveis. A funcionalidade está operacional em mais de 20 países. Em Portugal, conta já com 49 espaços públicos. Os mapas estão disponíveis em telemóvel Android e sistema iOS. Além da planta, a aplicação pode sugerir o percurso mais rápido ou mais fácil e alguns pontos de interesse.